Hotel Chique Chique Lubito. A praia e o sol, mesmo aqui ao lado. Entre a zona comercial e a praia da Restinga, com vista privilegiada para o Porto do Lubito, o Hotel Chique Chique oferece um serviço familiar e requintado, ideal para uma viagem em família ou em trabalho, com piscina exterior, restaurante e terraço bar. Para mais informações, contacte-nos 942-130-993 ou através do e-mail reservas.chiquechique.gmail.com Chique Chique Lubito. A minha escolha em Angola.